Faça de mim Tu que queres que eu seja Venha a mim Quero entrar em Tua presença Sei que falho, tenho sido Um ingrato pecador Hoje estou arrependido Me livraste desta dor A Ti, Senhor Entrego o meu ser O Teu amor Transformou o meu viver A Ti, Senhor Entrego o meu ser O Teu amor Transformou o meu viver Eu viver Eu viver Eu viver Eu me prosto aos Teus pés Estou rendido ao Teu amor E por tudo que Tu és Vou viver Vou viver em Teu louvor Eu seguro em Tuas mãos Pois nela encontro abrigo E feliz meu declarar És meu pai És meu pai És meu amigo A Ti, Senhor Entregue o meu ser O Teu amor Transformou o meu viver Transformou o meu viver O meu viver Eu viver Eu viver A CIDADE NO BRASIL